É o W Vários abandonam, né? Só faltou aquela de pé Que dizia que amava Nas madrugadas Só sobrou o nós, pois é Sua mãe mó guerreira é Que sempre se manteve de pé E nós sempre ajudava Ela sempre te alertou Mas você nunca escutou Porque o dia sempre faltou Tava atrás da melhora Melhora pra quem faz favor Agora olha só onde eu tô Vindo na cadeia visitar você agora Todos os dias eu sei que Sua senhora chora Sua senhora chora Ai, ai E aí, velhinho Sabadão, tô chegando Cujumbo, vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Se esta feira na madrugada Eu tô batendo Pode, para, não vai se trombar Se trombar Aê, velhinho Sabadão, tô chegando Cujumbo, vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Sobrou nós, pois é Sua mãe mal guerreira é Que sempre se manteve de pé Ela sempre ajudava Ela sempre te alertou Mas você nunca escutou Porque o dia sempre faltou Tava atrás da melhora Melhora pra quem faz favor Agora olha só onde eu tô Vindo na cadeia visitar você agora Todos os dias eu sei que Sua senhora chora Sua senhora chora Ai, ai Aê, velhinho Sabadão, tô chegando Cujumbo, vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Se esta feira na madrugada Eu tô batendo Pode, para, não vai se trombar Se trombar Aê, velhinho Sabadão, tô chegando Cujumbo, vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Se esta feira na madrugada Eu tô batendo Pode, para, não vai se trombar Pode falar Ai, ai DJ, DJ, W, porra Vamos lá Vamos lá Amém, amém.